20% da população acima de 60 anos tem se você tem um desses sintomas pode ser sinal de hipertensão cuidado isso pode afetar seu coração cérebro e rins você sofre com pressão alta conhece alguém na sua família ou amigos que passa por esse problema conta pra gente nos comentários olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta nosso vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho a pressão arterial alta é um dos fatores de risco de doenças como infarto eo avc então se você perceber que vem apresentando algum desses sintomas que vamos falar pra você não deixe de procurar seu médico pois esse problema pode ser tratado e se descoberto a tempo você pode mudar os seus hábitos e ter qualidade de vida então como você já faz com os nossos outros vídeos compartilha com seus amigos pelo whatsapp mesmo assim você ajuda muitas pessoas que podem estar sofrendo desse problema e não sabem a pressão alta é uma doença traiçoeira quando os sintomas aparecem a doença está instalada há muito tempo já comprometeu o funcionamento de vários órgãos pra se ter uma idéia no brasil 20% da população e metade das pessoas acima dos 60 anos sofrem de hipertensão arterial no entanto essa doença também pode manifestar se na infância considera-se que a pessoa é hipertensa se os níveis de pressão arterial forem iguais ou superiores a 14 por 9 nos casos de hipertensão leve 14,5 por 9 por exemplo mudanças no estilo de vida podem contornar esse problema emagrecer não abusar do álcool e do sal de cozinha fazer esportes caminhar evitar situações estressantes não fumar são dicas importantes para quem precisa controlar a pressão muitos pacientes porém apesar da boa vontade nem sempre conseguem atingir o objetivo proposto e precisam tomar remédios todos os dias até o fim da vida para controlar a pressão arterial portanto medir a pressão pelo menos uma vez por ano é essencial para o diagnóstico mas quais são os sinais de sintomas dessa doença silenciosa a hipertensão é uma doença silenciosa e traiçoeira chega muitas vezes sem avisar quando sintomas começam a aparecer ela possivelmente já está em estágio avançado os principais sintomas da hipertensão são esses dores de cabeça falta de ar visão borrada ou turva zumbido no ouvido tontura dores no peito além disso os principais fatores de risco são histórico familiar filhos de pais hipertensos em um risco 30% maior de ter pressão alta portanto até mesmo filhos menores de idade de pais hipertensos devem verificar a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano obesidade poluição estresse sono irregular menopausa a queda dos hormônios femininos danifica as artérias excesso de bebida alcoólica tabagismo alto consumo de sal sedentarismo diabetes doenças renais apneia do sono hipertireoidismo se você possui esses fatores de risco e já sente alguns dos sintomas apresentados procure seu médico e peça para ele exames para ver como anda a sua pressão arterial se você chegou até aqui deixe um comentário alertando as pessoas a cuidarem melhor do seu coração vamos nos ajudar a espalhar o bem pelo youtube mas quais são os problemas que surgem quando os níveis da pressão arterial ficam elevados por muito tempo entre os principais problemas destacam se as doenças cardiovasculares cerebrais e cardíacas as complicações oculares e renais ea impotência sexual veja como a hipertensão age no nosso organismo cérebro o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral ocorre porque a pressão do sangue rompe artérias pequenas do cérebro o avc hemorrágico ou porque a pressão vai deteriorando as artérias terminais que entopem interrompem o fluxo sanguíneo o avc isquêmico coração quando submetido a níveis altos de pressão o órgão torna-se musculoso resultado do esforço maior que faz para bombear o sangue diante da resistência oferecida pela circulação periférica é como um esguicho com a ponta fechada que se dilata com a força da água para piorar a situação as coronárias não acompanham o coração nesse crescimento músculo aumentado consome mais oxigênio resultado alto consumo e baixa oferta de oxigênio esse descompasso faz com que o coração sofra progressivamente até entrar em falência porque não consegue bombear o sangue de forma adequada coração inchado é sinal de hipertensão antiga ou não tratada o infarto é outra complicação cardíaca associada a hipertensão pois as coronárias submetidas ao sistema de maior pressão podem entupir mais rápida e progressivamente até que em dado momento o sangue deixa de irrigar o músculo cardíaco olhos os vasos da retina são muito finos e delicados e a hipertensão pode fazer com que se rompam ou entupam provocando a perda da visão quando a pressão sobe rapidamente isso é durante a crise hipertensiva há uma alteração visual aguda provocada pelo inchaço do nervo que conduz os estímulos visuais se a doença for crônica porém ao longo dos anos a ocorrência sistemática de pequenas hemorragias ou entupimentos na retina pode passar despercebida porque o paciente se adapta a perda gradativa da visão rins e impotência urinar bastante não quer dizer que os rins estejam funcionando adequadamente a pressão alta além de prejudicar os rins que vão perdendo a função a ponto de ser necessário recorrer à diálise pode provocar também impotência e aí o que achou da dica de hoje nosso objetivo é deixar um alerta para que você cuide com mais carinho da sua saúde esperamos que esse não seja seu caso e que nunca aconteça com você por isso sempre vamos buscar dicas de saúde e receitas naturais para te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável para poder estar sempre bem ao lado de quem você ama esperamos que tenha gostado e se você chegou até aqui deixe um emoji de coração nos comentários deixe aqui embaixo seu comentário com suas dúvidas e sugestões elas são sempre bem vindas e nos esforçamos ao máximo para responder todo mundo a aproveita e se inscreve também em nossas redes sociais assim você sempre fica por dentro das novidades deixamos aqui no card outros vídeos que podem te interessar que postamos em nosso canal nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau